Olá, nessa segunda aula nós vamos estudar as ineligibilidades constitucionais. A ineligibilidade é o impedimento ao exercício da cidadania passiva, ou seja, a impossibilidade de ser escolhido para ocupar cargo político eletivo. Logo depois de prever quem são aqueles que podem votar e ser votados, a Constituição Federal passa a apontar as hipóteses de ineligibilidades. São inelegíveis, para começar, os inalistáveis e os analfabetos. Quanto aos inalistáveis, nós vimos na aula anterior que eles se enquadram nessa categoria os estrangeiros e os conscritos, ou seja, aqueles que se encontram prestando serviço militar obrigatório. Os analfabetos, por sua vez, embora possam votar, não dispõem de capacidade eleitoral passiva. Portanto, eles não podem ser candidatos nas eleições. Mas, fica a dúvida, quem são os analfabetos? Como se afere o analfabetismo? O Tribunal Superior Eleitoral tem adotado o entendimento de que esse conceito deve ser interpretado de forma a privilegiar o exercício da cidadania e dos direitos políticos, que, como já dissemos, constituem direito fundamental. Assim, a prova mínima de que o pretenso candidato saiba ler ou escrever já é considerada suficiente. Gente, essas são as chamadas inelegibilidades absolutas, pois são causas de impedimento para o exercício de quaisquer cargos políticos eletivos. As demais inelegibilidades previstas pela Constituição Federal são as chamadas inelegibilidades relativas, porque elas impedem o direito de se candidatar apenas para alguns cargos ou quando presentes determinadas circunstâncias, como nós vamos ver agora. Em primeiro lugar, a Constituição prevê inelegibilidade por motivos funcionais. O que é essa inelegibilidade? A Emenda Constitucional de 97 alterou o artigo 14, parágrafo 5º da Constituição e passou a permitir a reeleição para os chefes do Poder Executivo para um único período subsequente. Isso significa que essas autoridades são inelegíveis para um terceiro mandato consecutivo relativamente ao mesmo cargo. Essa inelegibilidade atinge tanto os titulares do mandato quanto os seus sucessores e substitutos. Portanto, se o vice assume, ainda que temporariamente, o mandato dentro dos seis meses que antecedem as eleições, ele só poderá também concorrer uma vez à reeleição. Entretanto, essa regra tem sido flexibilizada jurisprudencialmente. E hoje se entende que caso o vice assuma o mandato precariamente e por pouco espaço de tempo, é viável a candidatura à reeleição. Aqui nesse ponto, entra também uma questão interessante, que é a dos chamados prefeitos itinerantes. Havia muitos prefeitos que, depois de exercerem dois mandatos em sua cidade, buscavam concorrer em município vizinho. E hoje se entende que a Constituição não autoriza a assunção de um terceiro mandato, ainda que em um outro município. A segunda hipótese de inelegibilidade relativa são aquelas que estão guardadas dentro do tópico da desincompatibilização. A Constituição Federal prevê que, para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos, portanto, os chefes do Poder Executivo, precisam renunciar ao seu mandato até seis meses antes da eleição. Trata-se essa da chamada desincompatibilização. É importante ressaltar, contudo, que para concorrer à reeleição, ou seja, se o chefe do Poder Executivo desejar concorrer novamente para o mesmo cargo, ele não precisa realizar a desincompatibilização. Por fim, nós temos a questão da inelegibilidade reflexa. A Constituição prevê que são inelegíveis no território da jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção dos chefes do Poder Executivo, salvo se eles já forem titulares de mandato eletivo e candidatos à reeleição. O que esse dispositivo quer dizer? Que se o filho do governador do Estado pretender se candidatar a um cargo político eletivo, dentro daquele Estado, ele está impedido pela regra da inelegibilidade reflexa. Entretanto, se antes do governador tomar posse, esse filho já detinha um cargo de deputado estadual, por exemplo, ele pode sim concorrer à reeleição, mas, e não fica nesse caso incompatível, não está nesse caso inelegível. O que busca essa regra é evitar que, em razão de seus vínculos familiares com o chefe do Poder Executivo, essas pessoas possam vir a ser beneficiadas com o uso da máquina estatal em favor de sua candidatura, o que comprometeria a legitimidade e a lisura do pleito eleitoral.